O Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos esse mês. Ele reúne um conjunto de normas que asseguram os direitos das pessoas que compram ou contratam algum bem ou serviço. Porque é uma garantia que o consumidor tem, né? Ele sempre é a parte mais vulnerável nessa prestação de serviço, no consumo de alguns produtos. E aí eles funcionam como uma defesa, né? O CDC, ele é muito importante. E assim, aí tem a vinculação com o Ministério Público e o PROCON também. Aí as pessoas normalmente se sentem lesadas, né? Se prejudicam por cobranças abusivas. Na hora de trocar uma mercadoria que deu problema, às vezes sempre fica dificultando as lojas. Aí sempre o CDC está aí para isso, para fazer essa defesa, para amparar o consumidor. Um dos mecanismos para que o consumidor reivindique os seus direitos é o PROCON, que busca conciliar impasses entre consumidores e empresas. Em 2017, a taxa de resolutividade das reclamações que chegaram ao órgão foi de aproximadamente 81%. E temos também agora a implementação do SINDEC, que é o Sistema Nacional do PROCON. Com esse sistema, a gente tem um sistema de CIP, chamada, que é o que nós fazemos, os acordos. Que nossa resolutividade aqui está se baseando em 90%. Sempre que a gente manda uma CIP, a gente dá um prazo de 15 dias para a empresa entrar em contato com o consumidor, para tentar resolver antes de termos uma audiência. Caso não resolvemos na CIP, aí nós vamos para uma audiência, marcamos uma audiência, temos essa audiência aqui mesmo no PROCON, e caso não se resolva, então nós encaminhamos ao Juizado Especial Cível. Caso se sinta lesado, o consumidor deve procurar o PROCON para formalizar a reclamação. O serviço é gratuito. Em Picos, o PROCON funciona no Centro Administrativo. O consumidor tem que buscar seu direito de toda forma. Isso aqui é uma forma gratuita de ele buscar a sua defesa com relação ao consumo, sem necessidade de advogado, sem necessidade de justiça para isso. E também, falo e frisar, que as pessoas que se sentirem lesadas com algum comércio da região, local da cidade de Picos, podem nos procurar a fim de que possamos fazer uma fiscalização nesse local. O consumidor deve comparecer ao Centro Administrativo, localizado na Avenida Anísio da Luz, número 50, segundo andar, que trazer toda a documentação pertinente a essa reclamação, junto com sua documentação pessoal e um comprovante endereço. Para então, nós fazemos essa tentativa de conciliação inicial. Caso não consigamos, marcamos uma audiência. Obrigado. 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 Obrigado.